Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, antes de começar o vídeo, queria avisar vocês que os participantes do campeonato de Xbox, que vai acontecer agora, sábado, às 10 da manhã, já foram selecionados. E pra você ver se você foi selecionado ou não, clica no primeiro link aí na descrição, que vocês vão lá pro site e aí lá tem a lista dos participantes, beleza? Então é nóis e bora pro vídeo. E aí, galera? Estamos aqui no BO4 de novo. Tô usando essa lindeza aqui dessa Koshka. Essa sniper linda que eu não usava porque eu tinha raiva dela. E vamos pegar um quadzinho aqui. Êêêê, delícia, hein? E esse cara parado? Então tá. Então tá bom. Quadzinho nos caras inativos, tá ligado? Aquele quad bonitão que você respeita. Aquele quad que você fala, ô, esse cara é pica, mano. Pegando quad nos caras inativos. T-mate, me dá uma força aqui pra eu não falecer. Muito obrigado, tamo junto. É nóis. Eu já vou começar essa partida aqui como, véi? Pegando streak. Não quero saber. Não quero saber. Hoje eu tô em busca do streak. Hoje eu tô em busca do... Streaker. Streaker. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Não tinha. Tô com medo de aparecer um cara nas minhas costas aqui. Então eu vou ficar na esperteza, mas... Vou dar uma ruxadinha aqui, porque os caras tão bem... Os caras tão inativos, né, véi? Só isso mesmo. Olha lá. Não! 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 Ai, começou merda, mano. Faltou uma kill, véi. Uma kill pra pegar meus streak. Agora vocês vão ver, rapaziada. Agora vocês vão ver. Vou ligar o hack aqui. Isso, muito obrigado. Vem mais um aqui. Não tem? Não tem problema, não. Vou dar uma ruxadinha agora. Tem ninguém aqui, não? E aí? Cadê os caras? Rapaz, você tá... Você tá se mexendo com o Corvitch. Ai! Não! Não! Mano, eu só quero um streak, tá ligado, mano? Tu tá ligado, mano? Hoje eu tô em busca do streak. Tô em busca do streak, mano. Véi, eu tô gostando de jogar de Koshka. Isso é muito estranho, porque eu não gostava dela. Eu não gostava dela de jeito nenhum, cara. Não descia, não descia. Não dava certo, véi. Aí hoje eu falei, porra... Hoje não, né? No último vídeo eu falei, ah... Só vamos, né, véi? Nem sei. Na real, eu nem sei se foi no último vídeo. Tô falando no último vídeo aqui, mas pode ser que tenha uma semana esse vídeo, tá ligado? Mas é isso. Tô gostando. Tô em love com a Koshka agora. Já que não tem a... Já que não tem a Lox, né? Por que que esse cara... Por que que tinha um cara aqui, mano? Porra é essa, velho? Nossa, os malucos surgem do além aqui, véi. Ó o tanto de cara aqui. Ô, time, vocês estão ruins, hein? Caralho, mano. E eu tô pior ainda, ó. Vai, 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 vai. Vai, teammate, teammate. Vai, vai, vai. Mete o soco, mete o soco. Vai, teammate! Você é burro, cara! Nossa, mano! Ó, chega. Chega. Chega de zoeira. Agora a coisa é séria. Calma, agora. A partir de agora. A partir de agora. Agora vai. Agora a coisa é séria. Agora a bala vai comer solta, mano. Nossa senhora. Ô, eu tô errando uns caras parados, véi. Olha isso. Sai daqui. É, eu sou cuzão mesmo. Matei na coronhada mesmo. Uh, balinha, 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 balinha. Eu vou pegar essa camuflagem aqui no modo... Eita, porra, meu analógico saiu voando. Ai, meu Deus. Ai, tá dando merda. Tá dando merda. Comecei bem. Matando os caras inativos. Depois começou a dar merda. Ai, ai, ai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, mano. Tem uns 40 caras aqui, véi. Eu tô perdidão. O que é que eu faço? Mano, eu vou ter que recuar. Você pira? Eu vou ter que recuar, véi. Que... Que isso, véi. Você é louco. Agora a gente volta. Não! Demônio! Ah, mano. Achei que tinha sido um cara. Mas é o Streak, véi. Ô, merda, viu? Agora eu vou ter que morrer pra essas porra desses helicópterozinhos aí. Que era pra eu estar usando o helicóptero. Na real. Nossa, Hitmark, viado. Tô com raiva. Quase que tomou uma balinha trouxa ali. Nossa, errei. Rei feio, véi. Que... Quem que soltou essa bagaça? Eu acho que foi na... Na cagada, véi. Na caixa. Não tem lógica. Sai. Eu não peguei as manhas desse sniper ainda. Tô apanhando, véi. Mano, eu vou... Eu tenho certeza que eu vou morrer desse helicóptero, véi. É, vem aqui. Ô, esse corpo aí, véi. Esse cara é mó lixo, véi. Esse cara aí, ele... Ele mata na coronhada, véi. Mó lixo esse cara aí, véi. Fui jogar de sniper com ele lá. O cara matou na coronhada, véi. Ó, quer ver? Vem, 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 vem. Vem no soco, vem no soco. Vem no soco. Vem no soco. Quem tem coragem, vem no soco. Nossa, meu Deus. Mano do céu. Já perdi tanto clipe aqui que eu nem sei, véi. Perdi tanto clipe aqui que eu nem sei, véi. Nem streak eu não tô pegando. Tô pegando porra nenhuma. Calma, eu vou... Eu vou parar de ser afobado. Relaxa, eu vou parar de ser afobado. Quer ver? Só deixa eu ver essa balinha desse cara. Boa. Foi boa. Nossa, que estranho spawnar aqui. Ó, vou parar de ser afobado. O lance desse sniper aqui é você não afobar. Esse é o segredo. Eita porra, mano. Nossa, tá uma delícia, mano. Meu Deus do céu. O sniper lobby é bom demais, véi. Só os sniperzinhos. Olha, eu tô de cara. Os caras nem sabem o que tá acontecendo, véi. Os caras só atiram pra tudo que é lado. Meu Deus, eu tô muito ruim, véi. Eu tô errando o hardscope de longe, viado. Você é louco. Olha isso. Alguém me explica? Isso. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Não tinha, né? Salvamos. Não vou curar agora, não. Aí, agora eu vou. Não, não, não. Ô, meu Deus. Eu afobo, véi. Eu afobo com esse sniper aqui. O estilo tudo é errado. Olha isso. Pode vir, pode vir, pode vir. Ó, esse cara é de inimigo. Porra. Sabia, não. Ó o outro aqui. Esse aqui vai na coronhada, ó. Só porque eu sou... Sacozão. Na coronhada mesmo. Rapaz. Ih, hi. Só vem, galera. E você sai do canto ali. Nossa, dancei, viado. Quase peguei o streak de novo, véi. Ah, eu caguei pra streak agora também. Eu vou matar só na sniper mesmo. É só na balinha mesmo. Não precisa de streak, não. Eita, porra. Nossa, soltando de cara. Meu Deus do céu. Esse clipe aqui, véi. Sem zoeira. Uns 10. Dava fácil. 10 clipe easy, mano. Meu Deus do céu. Eu vou no rush agora, ó. Se liga. Se liga que vai ser louco. Nossa, certinha essa bala, porra. 47. Ah, nem queria ter pego 50 kills, véi. Mas foi massa. Gostei, eu gostei, eu gostei. Gostei. Eu vou trazer mais partida de cóstica, véi. Tá muito massa, véi, jogar de cóstica. Meu Deus. Não esperava por isso, viu? Gente, vocês querem mais vídeo de B4? Dá um like e comenta, por favor. Beleza? Que aí eu trago mais vídeo assim. Olha o cara na coronhada. Gente, é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau.